Desde o dia que eu te vi Meu coração bateu por ti Foi tão lindo o que senti Você foi tudo pra mim Nos olhamos e pude entender Que esse amor é pra valer Não importa o que vão dizer Conseguiremos vencer Eu sei foi Deus que deu você pra mim Então por que pensar ficar tão triste assim Nosso amor é mais que emoção Escute amor O coração Nossos sonhos não vão se acabar E jamais Eu vou te deixar Faço tudo Que preciso só Por este grande amor São muitas palavras Para dizer Para dizer O que eu quero expressar Para você Transformando em uma canção O que se tem Em meu coração Em meu coração Não há nada Que eu possa querer Mais que estar com você Não há nada Não há nada Não há nada Sem você Sem você Sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando E até sempre Coração quer te encontrar Vem Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou Então vem Ela vem de muitos sucessos seguidos Vem! Saldinha Leite Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Meu coração veio aqui só pra te encontrar Então vem Que nos seus braços qualquer coisa é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é pouco tempo com você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Vem! 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 Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você E aí